O projeto do novo Porto Seco de Foz do Iguaçu vai permitir um aumento na movimentação de cargas na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. A estrutura será construída pela empresa Multilog, que venceu a licitação promovida pela Receita Federal e já é responsável pela operação do atual Porto Seco do município. O investimento previsto é de 500 milhões de reais. Uma obra importante e sonhada por Foz do Iguaçu já há muitas décadas. Vai tirar um problemaço logístico de caminhões do centro da cidade, vai facilitar a integração das alfândegas. E esse projeto agora da Multilog, que vai ser um novo centro logístico, primeiro é a geração de emprego. Se fala ali, o Djalma que é o presidente, em torno de 3 mil empregos diretos e indiretos para Foz do Iguaçu. Então nós vamos ter um desenvolvimento econômico muito forte na cidade. Segundo, resolver mais um problema da cidade, que é onde está. Hoje, atualmente, essa parte alfandegada é um problema, porque a cidade cresceu, acabou virando uma parte ali também habitacional. E isso também cria problema para os moradores. Então vai resolver um problema urbanístico também para a cidade. Em Foz do Iguaçu, duas obras importantíssimas, que é a duplicação rodovia das cataratas e a perimetral, que faz a ligação com a nova ponte. E isso auxilia você ter investimentos como o de hoje, que é um porto seco, onde você faz o desembaraço, você ganha a performance de prazo de logística. E isso significa custo, menor custo, melhor para o bolso do investidor dos paranaenses, que levam a sua produção e a sua riqueza para o Brasil e o mundo. A nova unidade será construída em uma área de 550 mil metros quadrados, à margem da BR-277, com acesso à perimetral leste e à ponte de integração Brasil-Paraguai. A Multilog já opera o atual porto seco. O atual porto seco pertence à área da União. E a Multilog, então, fez investimento em uma nova área, três vezes maior, onde a gente prevê, sim, um crescimento de maior importância. Hoje, o porto seco de Foz do Iguaçu já é um dos maiores do mundo, o maior da América Latina. E essa posição só vai se consolidar com esse novo empreendimento. O projeto foi dividido em duas etapas. A primeira começa a ser executada neste semestre, com investimento inicial de 240 milhões de reais. Essa fase inclui a área de pátio, de 197 mil metros quadrados, destinada aos caminhões. A parte de armazenagem e vistoria terá 7 mil metros quadrados de área coberta fechada, incluindo mais de 600 metros quadrados de câmara fria, com três docas exclusivas para o armazenamento de produtos que necessitam de temperaturas controladas. A estrutura também contará com balanças e scanner de cargas. Serão instaladas câmeras para vigilância interna e externa. E haverá quatro portões de entrada de veículos e dois de saída, com uma entrada e uma saída para cargas especiais com altura e largura excedentes. Os acessos terão sistemas de pesagem e identificação de veículos totalmente automatizados. O complexo terá ainda uma área para os motoristas, dividida em oito espaços distintos, sendo sete deles internos ao Porto Seco e um externo, localizado no bolsão de acesso. Os espaços vão contar com sanitários e áreas para descanso e permanência.